E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é a Fortaleza, galera eu foquei na minha base porque eu tô sentindo que tá chegando o multiplayer e eu quero deixar ela blindada galera, boladona Aquele miolo ali tem que ficar top zero, que eu deixei ali full, então galera, se liga, farma, 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 joga, joga galera, pra vocês chegarem aí, onde eu tô chegando aí, tá galera, jogando direto, farmando direto, tá vindo zumbi ali galera, tá vindo zumbi ali, vamos sapecar ele aí, deixa eu ajeitar aqui o controle, boa moleque, toma parceiro, toma, toma, voa braço, voa braço moleque Show de bola, deixa eu ver o que tem aqui nessa bicicleta aqui, ó, tem as paradinhas aqui, ó galera, vou até levar pra lá, vou até levar pra lá, pra quando eu terminar minhas paradas aqui, a gente, a gente ficar como galera, ficar boladão Galera, é o seguinte, deixa o like aí nesse vídeo, vamos bater a meta aí nesse vídeo de mil likes, mil likes, eu quero ver geral agora parando aí e apertando o dedo no like, beleza galera? Aperta o dedo no like aí, vamos fortalecer, vamos ver esse caixote que tem pra gente aqui, não tem nada pra gente aqui, o que eu vou fazer aqui galera? Vou comer uma feijoada aqui e vou jogar pra cá, beleza? Show de bola, aí tá aqueles candangos ali, tem as paradas todinhas aqui galera, tudo que eu tô jogando pra cá do bunker, tá? E vamos lá galera, vamos lá, nosso objetivo aqui, qual é galera? Nosso objetivo aqui, vamos ver aqui, beleza? Show, ó, opa, caí aqui na parada aqui galera, é o seguinte, deixa eu ver aqui como é que tá minha mochila aqui, ó Pedra madeira, né galera? Pedra e tábua de pinho, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar pra construir aqui galera Vamos botar pra construir esse pedaço aqui, ó, já vamos gastar aqui 25, beleza? Aí aqui a gente pega e joga pra cá, ó Beleza, show de bola, vamos ver aí galera, vamos ver como ficou? Vamos ver como ficou, ó, ó Ah moleque, eu tenho que cair nesse espeto aqui, né galera? É impressionante isso, ficou bonito aqui galera Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora nós, as entradas, tá galera? A gente tem que focar nas entradas, essas entradas aqui a gente vai dando uma melhorada, tá galera? Aí aqui, ó galera, é um ponto fraco da nossa base, ó, tá vendo aqui? Aqui é um ponto fraco da nossa base, a gente pega e fecha aqui e fecha o lado de cá, tá? Ó, beleza, já demos uma upada aqui, show! Agora vamos ver galera, vamos ver aqui, ó, acho que dá pra dar uma diminuída aqui, né? Vocês terão uma ideia? Deixa eu ver aqui, os pontos fracos galera, ó Aqui, é, aqui, será que aqui seria um ponto fraco galera? Agora tô na dúvida, tô na dúvida Sei que tá bagunçada aqui a minha base aqui galera, vou, vou upar pra cá galera, vou começar a upar aqui, aqui, acabou galera Acabou, acabou aqui a, acabou a paradinha aqui, ó, tá vendo? Acabou a pedra, mas, ô caraca, tem que beber água Bebe água aí, ó, show, come outro feijão aí, show de bola Será que pedra ali vai ajudar galera? Não, não vai dar mais, é porque é 25, na verdade a porta é 25 Então nós vamos fazer o seguinte, pedregulhão aqui Vamos jogar pra cá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá, é moleque Isso aqui, isso aqui, joga pra lá, joga pra lá E agora esse pedregulhão aqui, nem precisa de pedregulhão, tá galera Pedregulhão Isso aí, garoto, isso aí, ó Vamos, vamos Isso aqui é o que mesmo? Tábua de carvalho, beleza galera? Tábua de carvalho O que que a gente vai fazer agora, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos ver nossa base aqui A gente tava fazendo pra cá, né galera? A gente tava fazendo pra cá, isso mesmo Vamos botar nessa porta aqui, ó galera, ó Vamos botar nessa porta aqui, show Vem pra cá Outro cômodo, a gente vai terminar outro cômodo Vem pra cá, galera Joga pra cá de novo Show E joga pra cá Tá bonito Já montamos outro cômodozinho aqui, ó galera Boladão Quer ver? Vamos lá dar uma olhada Vamos lá dar uma olhada lá Que aqui é boladão, galera, ó Esse setor aqui já tá nível 3, tá? Nível 3, beleza? E agora a gente vai focar esse setor aqui nível 3, tá galera? Então O que que a gente vai fazer aqui, logo aqui, galera? Vamos nessa porta aqui, ó Também tem que ver se tem, né galera? Se tem, tem Beleza Foquei nessa porta Vamos focar aqui, ó Vê se tem mais Acabou o pedregulho, galera Acabou o pedregulho A gente tem que fazer mais pedregulho Beleza? A gente tem que fazer mais pedregulho aqui, tá galera? Então Vamos lá Vamos focar agora, galera No chão Certo? Vamos jogar pra lá essas paradas aqui, ó Depois a gente tem que fazer mais pedregulho aí pra gente A gente precisa farmar pedra, então A gente tem que se ligar e farmar pedra, tá galera? Pega esses ferros aí Essas placas de ferro, né? Pega esse alumínio aqui Pega esse aqui Isso aqui Com mais Tem um aqui, tá galera? Tem um aqui 45 Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Beleza Ó Ó, galera Aqui é o chão, tá? Vamos botar aqui o chão aqui pra Pra fazer aqui Cadê? Clica aqui no chão aqui, neném Show Ó Tá ficando bonito, moleque Tá ficando lendo Nossa base tá ficando carne de pescoço Beleza Show de bola Agora A gente tem que ver aqui, ó Galera A parte de ferro aqui, tá galera? A parte de ferro Vamos lá, vamos lá Tá toda de ferro aqui Vamos ver Tá toda de ferro Ali tá com espinha Proteção A gente tem que ir por lá então Tá galera? Acabando essa muralha aqui Que a gente vai fazer Vamos dar uma farmadinha Pra ficar insano Vou fazer esse muro aqui, ó galera Vou fazer esse muro aqui Pra ficar maneiro, tá? Vamos lá Eu acho que só dá pra fazer um muro Só dá pra fazer um muro, tá galera? Ah, não dá nem pra fazer um muro Porque esse daqui precisa de Essa daqui é mais difícil de fazer, tá galera? Essa parada aqui é mais difícil de fazer Vamos lá Eu pensei que era Chapa de coisa, tá galera? Tô indo com isso aqui Vamos partir pra farmada lá, galera Vamos partir pra farmada Eu vou abrir Eu vou abrir as portas Nessa parede Nessas paredes aqui Depois que eu ajeitar as paradas Tá galera? E vamos lá Vamos com tudo Todo mundo sabe que tubarão Gosta de farmar, né cara? Muito simples Eu farm sempre, galera Vou ser bem sincero pra vocês Eu farm sempre na pedreira E na floresta nível 1, tá? Eu mato o zumbi E deixo no automático Aí fico vendo o jogo Fico vendo Final de semana Fico vendo Filme, jogo Conversando com a família Entendeu? Essa é a estratégia que eu utilizo aqui Sempre pra poder Farmar Mato o zumbi E farmar, tá galera? Às vezes eu deixo até no automático direto Levo uma arma mais bolada Que os zumbis lá são fraquinhos E deixo, cara E deixo Como o meu filho vai farmando lá pra mim também E a gente vai fazendo a duplinha Que maneira, tá galera? Vamos lá Tenho 7 minutos de vida Pra gente dar Dar uma brincada aqui Enquanto Enquanto a gente vai Vai de boa aqui, tá galera? Vai de boa aqui Beleza, show Ó Fico olhando aí, galera Fico olhando aí, ó Vou ver se eu mato todos os zumbis aqui, ó Show Vou pegar aquele outro ali de costa Quando tá distante assim um do outro Filho É sucesso, ó É sucesso Eu nem vou farmar eles Depois eu vejo isso, tá? Depois eu vejo isso Show Já era Já arranquei o cucurucu Vamos pegar esse aqui por trás Aqui, ó Sei que aquele lá de cima vai vir Mas já sapeca ele, ó Não veio, tá galera? Não veio Vamos ver aqui Se aqui tem pra cá Tem mais algum aqui, ó Não tem, ó Já vou pegar esse aqui, ó Vou pegar esse aqui Tá mais distante Se é de 80 aí Show Foca, galera Sempre no de 80 por trás, tá galera? Esse é o grande detalhe Beleza? Tô arrancando o cucurucu Que não acaba mais, galera E só tomamos 5 de dano, tá? 40 E 40 Ó Mais 2 aqui Show Rapaz O jogo é cada vez mais sanguinário Tá, galera? Cada vez mais sanguinário O viado entrou na frente Eu gosto de arrancar o cucurucu aqui E o palhaço entrou na frente Tá, galera? Vai vir logo os dois ali Não tem jeito Esse aqui, ó Rápido Tá vendo? Ali não tinha como Tá, galera? Olha aí Olha o estrago, moleque O que é isso? Ah, é um lobo É um lobo Beleza Pega ele ali, hein? Pega ele aí Vou até pegar a senha pra vocês Tá, galera? Bica, bica Aqui a senha aqui, ó Tá, galera? Vou pegar a senha aqui pra vocês aqui Beleza Ó, galera Vocês que não tem acesso ao banco E aí, ó 399 34 Tá, galera? 934 Vamos pegar logo esses zumbis todos aqui, ó Show Já era, parceiro Caraca, tem tanta coisa pra gente farmar deles, galera Vocês não fazem ideia Ih, moleque Tá lindo demais, cara Aí Consegui farmar muito fácil Caiu de joelho, parceiro Eu acho que já farmamos tudo aqui, hein, galera Acho que já matamos todos os zumbis, hein? Tem um palhaço aqui, galera Tem um palhaço Esse é de 40, tá, galera? E tem um montão aqui, ó Veio aqui mais um de 40 aqui O mundo espera ele chegar pra cá, né? Que aí depois a gente pega o outro por trás E a gente economiza a arma, tá? A gente economiza a arma A gente destrói tudo aqui, ó De 80, tá, galera? De 80 Já era, galera Já era Já matei todo mundo aqui A nossa moto tá aqui Se liga Agora eu vou fazer um triângulozão aqui Pra poder pegar os caixotes Deixa ele vir aqui Deixa ele vir aqui Que a gente vai Sapecar ele Já era, galera Já era Vamos pegar aqui Ah, na mão tá de sacanagem Toma Cai aí O otário Pega aí Show Pegar tudo aqui Pegar tudo aqui, galera Vamos pegar tudo aqui Apesar que não vai servir de nada pra gente, né? Não vai servir de nada pra gente Porque A gente vai pegar aquelas Aquelas pedras ali Aquelas remadeiras, né, galera? Vamos lá Vamos lá Opa Veio uma arma ali Show Veio água Tá Live Subindo o troféu Nem vi de quem era Essa live aí Cortei aqui rapidão Deixa eu ver aqui no meu telefone Ah, é da Da Miss 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 Live, né? Miss Live Vamos lá Vamos ver aqui, ó Tá Tá batendo sono, galera Pega aí Show Pô, vi três caixotes, galera Cadê os caixotes dessa parada aqui? Como é que pode? Aqui tem um caixote aqui Show Eu vi três, tá, galera? Eu vi três caixotes aqui Eu acho que eu não tô enganado não, hein? Beleza Show Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Caralho Agora da noite geral A... Porra, eu quero ver como é que eu tiro esse... Essa parada aqui de notificação, cara No telefone Vamos lá Caraca, eu juro que eu vi mais baú, cara Eu juro que eu vi Aqui tá minha moto aqui Vamos lá Essa parada aqui a gente precisa, galera Essa parada aqui a gente precisa Show Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a farmanda aqui Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau